Salve galera do canal Alessio Santos, beleza? Bora pra mais um vídeo. O canal Renato Cariani. O Mondino revelou a sua nova estratégia rumo ao raio. Vamos ver como é que tá esse vídeo? Se inscreve no canal pra gente bater na sua meta de mil inscritos e monetizar esse canal. Deixa o like e bora pra cima. Bom dia. Bom dia, Luan. Tudo bem? Bom dia. Tá feliz de acordar seu dessa hora? Tô. Que horas são? Agora são 9h12. 9h12. Dona Simone já aqui. Já viu que não faz um pinduca tão longo? Na segunda não é tão longo. Pinduquinha monstra aí. Isso a gente faz mais focado em carga. O outro não tá bom. Você viu o que ele falou, Pacho? O cara não tá com inveja. Boa, Pacho. Ah, tá. Quem é bom pegou de primeira, essa daí. O cara quer a pior é a cibernete. Ah, cibernete. É verdade. Ele tá com inveja. Como é que vocês agonhentam, velho? Hã? Como é que vocês agonhentam? É vai, né, cara. Tem que aguentar. Não, é... A velocidade é... É complicado, hein, velho? Eu... Mano, eu furo os olhos, assim. Prefiro nem enxergar. Foi difícil, assim, porque, porra, todo mundo sabe como foi, né, a explosão, Ramanda. E tinha, né, todos. Foi difícil pra vocês não comer, assim, porque, cara, nós que é meio já assim, raiz, assim, pra aceitar, é complicado, parça. Você é doido, né? É um verbo de bolsa, um verbo de bolsa. Eu costumo conversar muito com o cara lá de cima, ele me passa a tranquilidade que eu preciso. É, o melhor conselho, o melhor conselho. Nossa, o pior é bem, né? É, o clima... Não, mas é claro. É bom, essas resenhas são uma boa. Pondino, saí da Max Titanium pra me poder pagar o leite da minha filha e do meu filho, pelo amor de Deus. É isso aí, é certo, é errado, ele não tá. Quantos meses já, o cara tá? Não deixa o menino... Quantos meses eu já tá? A garância da barriga ainda. Da vinte? Ah, tá. Seis meses. Seis meses já tá? Caralho, que pariu. Caramba. O cara tá aí correndo comigo, raporinha. O cara do rato, o irmão. Caramba, o cara tá querendo falar já. É, fala papá, mamãe, Bob, Bob, com a avó. Eu pego o celular assim, tento falar com a avó dela assim, de chamada, de chamada. Não, eu tô lindo, mano. Pedro tá bom. Não, por exemplo, lá. Uma proposta de Olímpia, mais uma de árvore, enfim. Se for pra mim fazer campeão que vem, ela... Cada dois é um pirinho, né? E o Pedro tá após dois anos? Três. Três e meio já, o Pedro. A Avina fez um... 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 E é isso aí. O do Juan, daqui a pouco, tá na formatura, de 15 anos. Tá grande, hein, velho. Mas tá com dois anos. Mas, mano... Mas você viu nada mais de moleque pra dois anos? Não, mano. Já tá jogando nos riffes, já o filho do Juan. Mas você viu o moleque dele? Pra dois anos, o cara não tá? Tá grande, mano. Tá muito grande, mano. Tá grande, mano. Bonito, hein, parabéns. Obrigado. Puxou pro pai. É isso. Desparado, sabe? Ops. E o... É... Treino de hoje? Hoje, peito. A gente vai mudar um pouco o esquema de treino. É... Na verdade, a gente fazia um treino de peito e um treino de ombro. É... Um treino de peito com estímulo em ombro e um dia de ombro com estímulo em peito. Quando eu tava conversando com o Chris, né, do que a gente vai priorizar nessa preparação. E daí a gente decidiu que a gente vai dar prioridade em peito. Então, a gente já tinha um volume razoável. O que eu vou fazer? A gente vai fazer dois treinos de peito com ombro. Então, não vai ser um treino tão longo como a hora que a segunda, que era o treino de peito. Nesse dia a gente vai priorizar a carga e vai ter uns três vestícipes de ombro. E daí no dia de hoje, vai ser um segundo treino de peito, só que daí vai ser com estímulos mais metabólicos. Então, a gente vai tentar colocar dois treinos de peito toda semana com estímulos diferentes, né, mais carga e mais metabólicos. Muito bom. Vamos lá, David. O Arnold. Bora lá? O Opera GX, ele me inspira muito porque eu sou uma pessoa muito visual e assim que eu abro, eu acho ele lindo, gente. Foi a primeira chegada da classe, viu? Foi a primeira chegada da classe, viu? Mudando um pouquinho. E bora, pacho? Arrumou. Esse é bem artigoso nele, esse bem manguito. O cavalinho já tá chegando aí, não vou deixar ele pronto. Aqui o cavalinho mora mais um ano, gente. Acordar cedo agora pra ele tá sendo uma nova rotina. O cavalinho mora cinco minutos a pé. Eu moro a dois. O cavalinho se dá o tempo, uma meia hora, né? Uns 30 minutos. Eu tenho Arnold pra ganhar, cara. Eu tenho Arnold pra ganhar, vem logo. O cara vindo um passo tão alegre, tão... Cortou agora. Preciso que você... Ele desfila. Desgramado demais. Foda-se os reis que atrasaram, mas eu cheguei no tempo certo. Eu nem atrasei. Mas eu levei o seu... Então... Hoje... Vocês gostam de me dar foco em peito. Como é que dá pra desistir no peito? Tipo, o ombro... O ombro é bom. O ombro dele teve melhor. Acho que a gente tem que dar uma prioridade no peito. Mas o que eu pensei de a gente fazer um treino de peito bom, com mais carga, e daí no segundo treino, um pouco mais metabólico também. Nunca é tão ruim assim, né? É sempre bom. Não vai ser tão... Vai ser mais caro no almoço. Porque tá mais brunloso. E daí o dia... O que eu preferi. Então dá pra gente trabalhar com mais carga na segunda-feira. Na segunda-feira. É, devemos deixar pente na segunda. Daí vocês ficarem um treino, e a segunda chega de pulmão pra tirar pente na peito. Péssima dúvida. Não. Olha, não tem... Let's go. Isso vai me alongar. Peguei um pouco de tráxito, acho que isso tá ligado. O Pacho também sempre pega. Ah, né? Duas pessoas no elevador pra descer. Não tem... O cara mora dentro da IronBag praticamente. Quase zelador do CT. Não tem... Não tem... Não tem... Não, 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 não. Foi, gente. Foi, gente. Tem 14. E aí, cavalinho? Bora, aderir a moda? Olha. Cavalo é cabeludo, cara. Tentei um pouquinho. Só de boa. O problema é quando eu começo a ver que vai. Aí é foda. Quando comecei no Albion Online, eu estava meio preocupado em como jogar. Acilio. Athalio. Lutz. Lutz. É louco! Ele já dizia Ramondina! O que é isso? Isso é louco! Já dizia Ramondina! É louco! É louco! Isso é louco! Ele se enrautando nos Estados Unidos! E o sinto? Ele não viu o sinto, né? Aquele que está lá? Você viu? Eu vi! Vamos lá! Piver é o filtro meu, só que eu vou usar o do Pivert quando tiver a finalização Nossa, é isso aí, não sei se é isso não E é isso aí? Vai, vai Tá bom? Tá com isso? Pode Vai, dois, a mão Mais um Aí Tira uma aí que a mão Três Quatro, mais um Três Mais um, mais um Tá piscando agora Tá piscando agora Tá piscando agora Vai de frente Caralho Caralho Vou fazer sem droga Descendo Pô, tô natural, guiador E eu tô o quê? Não vou falar Eu tô trempa natural Eu tava preparando por aí não, acho que eu conheci assim Eu tô trempa natural Há quanto tempo sem descanso? Não tive Qual foi a última competição? Não, competição Subi no barco Já tive Ele, ele, ele Ele tinha que sair Me dou a égua Vai pra lá tomar Se tá forte, caralho Aproveita 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 pra quê? Aproveita pra... Tá vendo? Vai, vai, vai Vai em cima Duas completas Mais um Não se saia. Tem um meizinho de deload, né? Porque depois nós vamos ver como. Foi a primeira estratégia do show horse natural. Falou pra fazer 4 semanas de TPC, pô. 4 semanas de TPC. Eu comecei, tô no meio da segunda agora. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Aí tinha muita abelidinha da razão. Aí virava assim, né? Aí tinha um menino que estava na fila. Foi o pai que estava na fila. Foi o pai que estava na fila. Aí o pai que estava na fila. O pai que estava na fila. O pai que estava na fila. Tô botando fé nesse projeto do horse. Acho que vai estar bom aí. Aí chegou a hora dele, eu segui lá e ele vira... Chegou pra mim e falou... Chegou pra mim e falou... Chegou pra mim. Passou, tipo... Agora o B7, quem gostaria do B7? Bem focado em superior. Esse aqui é um super incline. Ele é um pouquinho mais inclinado que o... Que aquele jammer que a gente fez. Mas menos inclinado que o desenvolvimento. Então ela fica no meio termo ali. Consegue jogar uma porção bem clavicular. Bem superior. Combinado com esse costifixo no cabo. Inclinado também. Ideia que a gente teoriza bem o pico de contração. Dois. 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 E depois eu perdi a quantos minutos? Você deitou aqui? Qual que é? Próximo Agora a espina Aqui não vamos colocar nenhum método Vão ser 3 séries Vou montar provavelmente essa carga Vai chegar numa falha entre 15 e 15 Até o momento sem elástico Que estranho né? Treinos no Pasha sem elástico 20 movimentos 2 Aqui Bota bem melhor do que eu tenho de sepida Não? Essa é essa aí Mais só E aí, Bruno? Vou colocar a mão no meu pé primeiro. Vai, sim. Vai, vai, vai. E aí, Bruno? Vai. Vem. 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 Porra. Jesus Cristo. Tá no céu. Vem. 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 Baixa agora a ombrinha. Vem. 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 Mano, prestei atenção no que você falou. Baixa de baixo, né? Não, vira lá no espelho, vira lá no espelho. Vira lá no espelho, vira lá no espelho. Pacho, me ajuda aqui, velho. Dá uma semana sentindo a perna, por isso. Eu tô há um ano. Ele tem uma semana, eu tô há um ano, pacho. Vai, 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 vai. Ele põe a mão antes? Ele põe? Ele põe a mão aqui, velho. O bichão levantou a mão lá no teto, velho. Eu quero aqui. Cara, eu vou fazer um pássaro aqui. A gente bateu ali por cima. Desgramado. A gente tirou a boca, não é? O que é, não é? 5 cavalos. 5 cavalos. Aí você direciona melhor, que a hora que começa a ficar difícil, tem vezes o cara quer fazer isso aqui, né? Aí como eu coloco a mão no teu cotovelo, você tem que fazer isso aqui. Aí você chega nesse mesmo assim, ó. Vai ficar certinho. E aí eu pego uma pra você, vai. Só uma. Dá pra dividir em duas. Você traz três votos, mano. Tô, perna, tá parecendo um pardeio ali, ó. Ó. Ó, porra, porra. Vai ficar. Tá. Aí queim, sim. Tch. Poxa, poxa, poxa. O que é isso que eu estou fazendo? Agora, vamos na base, hein? Boa! Agora, dois, vinte... O que eu estou fazendo aqui do mal agora? Sebum meu amigo, o dia não está chegando, disse que é só o início do walk dele, o cara está encostando, fiquem espertos não se você vê o negócio, é isso galera, o vídeo foi esse, acredito que essa parceria de treino do Ramon com o Royce vai dar bom demais, o Royce pretende voltar a competir também, ele que é um cara da resenha, é top essa resenha no treino, faz bem pra caramba, vai fazer bem tanto pra ele quanto pro Ramon. É isso, se inscrevam no canal pra bater na nossa letra, diminuem inscritos, deixem o like e até a próxima. E aí E aí